O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Unan Contra o Real Betts Lembrando que o Ronaldo também tem time lá na Espanha Que é o Real Valladolid Pode ser uma oportunidade para ele Mas claro que o Betts na Espanha é grande demais O Betts é um time grande na Espanha Bem abaixo de Real e Barça Mas o resto Eu acho que o terceiro time é o Betts Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero pedir para você deixar o like se gostar Se você não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, vamos falar sobre o mercado da bola Porque Um jogador que está na mira do Cruzeiro O volante Augusto Almeida De 22 anos Que defende as cores do Boca Juniors Interessa ao Real Betts Segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola Com o contrato vigente até o dia 30 de junho Com o clube argentino O jogador pode assinar um pré-contrato Com qualquer outra equipe A partir de 30 de dezembro Alvo da diretoria liderada por Ronaldo O Cruzeiro negocia com o atleta e seus representantes Há cerca de um mês No dia 11 de dezembro Em meio à disputa da Copa do Mundo do Catar O fenômeno se encontrou com o Christian Beren De empresário de Almendra Na capital Doha E a época Algumas imagens da reunião Foram publicadas nas redes sociais Ainda conforme os espanhóis Almendra pode ser uma opção Para substituir o meio mexicano Andrés Guardado Que deve se aposentar Após o término da temporada E ele chegaria lá Da mesma forma como chegaria o Cruzeiro Em julho Então lá julho é início da temporada Mais ou menos uma pré-temporada lá Então para o próprio Almendra Talvez seria interessante Mas para o Cruzeiro Ele chegaria ali no meio da temporada Para a Série A mesmo E assim galera Agora a gente ganha essa concorrência Vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir ganhar Porque fica difícil A gente chega em dólar Euro e real Fica bem complicado Lá na Argentina tem o peso Então qualquer um é da hoje Está ganhando o peso aí Mas Uma coisa que Em relação ao Euro É que para nós fica difícil Mas em questão salarial O Cruzeiro tem um teto Claro que o Real Betis Deve mandar um valor maior Então a gente vai tentando Fechar com o jogador Com um projeto mais interessante Para a carreira Uma ideia mais legal Para que ele possa crescer E etc Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito No canal e é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu até a próxima Fui Tchau 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 Tchau